Um abraço. Eu hoje vim aqui para a gente aprender a fazer essa uvinha, um ponto de seda. Vamos lá? Vamos lá, meus alunos e minhas alunas. Vamos para mais um pontinho aqui. Esse pontinho aqui, ponto cheio, simples, para um cacho de uva. Então, eu já adiantei e só vamos bordar essa uvinha aqui, bem juntinho. Ó, bem juntinho. Só, simplesmente assim. Coloca aqui e sai aqui juntinho. Não precisa de trelele. A linha para o seu lado. E você sempre... Tá vendo? Como é facinho. Colocando aqui, saindo aqui na frente. O importante é que a linha está juntinho. Ele é o ponto cheio, simples, que você não precisa encher por baixo. Eu só encho ele por baixo quando é o puff, para ficar bem alto. Mas, para a uva não precisa, não. Isso aqui é um mimozinho pequeno que eu fiz agora à tarde, para não ficar parada e mostrar a vocês. Para todas as minhas alunas do canal, um beijo e um abraço. No coração de todas vocês. Dizer para vocês que eu amo vocês, amo estar com vocês, bordar. Junto com vocês, para mim é um prazer. E me aguarde, que ainda tem mais bordado hoje. Ok? Beijo, tchau. Tá vendo aí?